E aí sai, ele sai, pula, pula, pula! Olá Brasil, olá planeta Terra, olá! Viá Láctea está no ar o meu, o seu e o nosso Ludovico Show! Para a vida, para a vida, olha só, esse é o único programa no mundo que diverte, Anima, alegra e ensina Beleza, beleza E o programa que tem o auditório Mais amado Da televisão e da internet brasileiras Viva você, viva você Isso mesmo, e é o único programa Que conta com a presença deles Ludovicat E Ludovicato, acorda, Doroteia Balança, pompom, balança, pompom É isso aí, pessoal E hoje nós contamos com a presença Virtual da caravana Dos monstros que vivem Embaixo das camas Ludovicat Beleza, sejam bem-vindos e fiquem tranquilos Bom, enfim, agora eu também peço Uma palma gigantesca Eu peço muita alegria Para receber a nossa participante De hoje, ela Ela é minha amiga, ela é É demais, ela é uma Vendaria Vem aí Ofélia Obrigada, obrigada Zirikidum, zirikidum Zirikidum, zirikidum Olha, Ofélia, seja muito bem-vinda Muito obrigado, viu? Que bom que você aceitou Participar do Ludovico Show de hoje, tá? Eu agradeço muito o seu Ludovico Show Mas assim, vai demorar muito É porque eu tenho que fazer A minha lição de casa Vai ser rapidinho Vai ser rapidinho no Ludovico Show de hoje, olha E além disso, você não vai se arrepender de participar Porque hoje vai ter um prêmio surpresa E o prêmio está incrível É mesmo? Então me conta o que é Então é surpresa, é surpresa, é surpresa Eu não vou contar Só vou contar no final Tá, tá, tá Então vamos logo, vamos logo, vamos logo Vamos logo, vamos logo Tá, tá com pressa, tá com pressa, tá com pressa Então muito bem Ludovico, digam para a participante e para o universo Qual é o desafio de hoje? O desafio é formando palavras O jogo é muito fácil Primeiro a gente vai apresentar uma palavra para a participante Exatamente E depois ela deverá formar uma palavra nova Usando somente as letras da palavra apresentada Uau, olha aí, olha aí Muito bem, você ouviu as regras, Ofélia Podemos então começar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Então, Ludovico, para de brincar com o Pum Pum Você não sabe brincar, não vai, a Doroteia Você vai apresentar qual é a primeira palavra para a participante Ah, tá, tá bom Ok, então vamos lá A palavra é... Porta Olha, a palavra é porta Muito bem, olha lá, Ofélia Você vai ter que formar uma palavra Usando as letras da palavra porta É com você Prato, prato Prato Uau, ela disse prato Está correto isso, Ludovicati Eu não sei, tem que conferir, né, Ludovico Show Ó, vamos lá Confere, você tá aqui para a estratégia Tá Tem a letra P? Tem, tem sim Tem a letra O? Ó, tem também Tem a letra R? A letra R? Tem Tem a letra T? Também tem Meia E tem a letra... Tem a letra A? Tem Ó, vamos lá, Ludovico Show Tá tudo certinho Confere Confere Volta para a velha Sacode o pompom Sacode o pompom Sacode o pompom Sacode o pompom Aê, maravilha Maravilha Então vamos à próxima palavra É com você, Ludoviceto Que não sacudiu o pompom direito Qual é a palavra? Bom, a próxima palavra é... Cabelo Cabelo Eita Eita Bem a sua cara aí, sim Ó, é bom Forme então a palavra Com as letras que estão na palavra Cabelo, Félia Vamos ver Pronto Cebola Cebola? Eita Ludoviceto Cebola está correto Não sei, seu Ludovico Show Vamos conferir Tem a letra C? Tem Tem a letra A? Também tem Tem a letra B? Sim Tem a letra E? Tem L? Também Ó Sim Então, seu Ludovico Show Todas as letras Conferem Vulto para a velha Sacode Tira da cabeça E sacode É isso aí É isso aí Beleza Então agora Calma Calma Brasil Calma Calma Porque nós vamos Para a última palavra De hoje Ludoviceto Toroteia Você pode ser um negócio da cabeça Para você Você fala Última palavra Para a participante Tá, ok E a última palavra é Banguela Eita Eita Banguela É com você, Ofélia Eu preciso usar Todas as letras Não, não, não Não precisa usar Todas as letras Mas tem que ser As letras que estão Na palavra que ela falou Tá combinado Tá, então vai lá Olha lá É a última Olha o suspense Olha o suspense Brasil E você sabe Quem saberá Ofélia conseguirá Terminei Já Qual é a palavra Aula Eita Ela disse aula Olha aí Eu não sei se as letras De aula estão todas Na palavra banguela Então Por favor Ludoviceto Confira Tá, não chegando Uh, peraí Atou Ó Tem a letra A Tem Tem a letra U Tem também Tem a letra L Sim Agora só falta Ter a letra A Tem também Menina Ela conseguiu Olha isso Ludovico Show Tá certinho Conseguiu Ganhou o joinha Aaaaaa 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 Sacode Pompom Levanta a padeira Ela conseguiu Ela conseguiu Maravilha Ofélia Eu sabia Eu sabia Você Venceu o jogo E por isso Por esse motivo Vai ganhar O incrível Prêmio surpresa E o prêmio surpresa Qual será No domiqueto Hein Hein Tão 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 Aí está Ofélia Um belíssimo Copo com água Para guardar A dentadura À noite Mas eu não uso Dentadura Ah Tá Mas se um dia Você for usar Você já tem O copo com água Aaaaaa É isso aí É isso aí Fazio Bom, muito bem Muito bem Depois dessa Ofélia Nós vamos agora Não vamos Pra lugar nenhum Porque eu tenho Que terminar A minha lição Eu quero dizer Que nós vamos agora Simplesmente Nos despedir É porque acabou mesmo Acabou O único show de hoje Chega ao fim Um beijo no coração Outro No pulmão E Ofélia Boa lição Tchau Brasil Sacode o pulmão Sacode o pulmão Sacode o pulmão Oi, 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 pessoal Começa agora mais um Obrigado por perguntar E quem mandou E quem mandou umas perguntinhas Pra gente Hoje foi O Antônio Aritmético De 10 anos E ele pergunta assim Calculino Por que algumas pessoas Não gostam Do número 13? Olha só Isso é verdade Algumas pessoas Têm pavor Do número 13 E sabe por quê? Porque elas acham Que ele dá azar Olha só que absurdo Alguns dizem Que essa superstição Nasceu porque O número 12 É considerado Um número perfeito Completo Como os 12 meses do ano Ou os 12 signos do zodíaco Sendo assim O 13 Representa algo ruim Imperfeito Nos Estados Unidos Por exemplo Alguns prédios Não tem O 13º andar Mas Tem um lugar no mundo Onde o número 13 É considerado Um número sagrado Na Índia É Para os indianos O número 13 Traz prosperidade E sorte Existem outros números Que as pessoas Também acreditam Que dão sorte Ou azar Os chineses E os japoneses Por exemplo Acreditam que o 4 Dá azar Mas Que o 8 Traz sorte Muita sorte Na Itália O número 17 É que dá azar Mas os italianos Também acreditam Que o 13 Traz muita sorte Para mim Não existe Número que dá azar Todos Que dão muita sorte E para você Agora Vamos para a outra Pergunta do Antônio Eu também gostaria De saber Por que o relógio De parede Que tem aqui em casa Tem letras No lugar dos números Obrigado por perguntar Antônio A resposta É muito simples Por que os números Do relógio Estão escritos Com algarismos Romanos Mais de 2 mil anos Atrás Na Roma Antiga Foi inventado Um sistema De numeração Que usa 7 letras Maiúsculas Do alfabeto I É o número 1 V É o número 5 X É o número 10 L É o número 50 C É o número 100 D É o número 500 E M É o número 1000 Com essas 7 letras É possível formar Os outros números Inclusive Os números Do relógio Olha só I Como você já sabe É 1 2 Is É o número 2 3 Is É o número 3 V Com o I Do lado esquerdo É o 4 Apenas o V É o 5 V Com o I Do lado direito É 6 Com 2 Is É 7 E com 3 Is É o número 8 O X Com o I Do lado esquerdo É o 9 Apenas o X É o 10 O X Com o I Do lado direito É o 11 E com 2 E com 2 Is É 12 Ah Presta atenção Em alguns relógios O 4 Não vem escrito Desse jeitinho aí Vem escrito Com 4 Is Assim está certo Também Porque é a forma Que os romanos Inventaram primeiro E agora ficou fácil De ver as horas No relógio Da parede Da sua casa Não é mesmo? Então Antônio Muito obrigado E até o próximo Obrigado por perguntar Tchau A Dona Coru Já deixou Toda cartinha aqui em casa E eu estou tão encantada Porque uma é mais linda Do que a outra Vocês não tem ideia Então eu separei algumas Olha essa Não Não Sério Fica aí Olha essa cartinha aqui Que é da Liz Espinhosa Ela tem 9 anos E mora em Presidente Prudente Em São Paulo E ela diz assim Oi Que tal da cultura Meu nome é Liz Eu tenho 9 anos Quando eu era pequena Eu assistia vocês Todos os dias E o meu personagem favorito é Adoro Pá, 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 pá Aí Liz Que linda Gente É uma artista Olha esse Desenho Tudo de bom da Liz Não é demais da conta? Que lindo Eu fiquei cantando Apaixonada Olha que redondo Nossa Nós estamos Belíssimos Pois é Liz Parabéns Você é uma grande artista Mas não é só a Liz Que é uma grande artista Não Ela está apinhada De grandes artistas Como por exemplo A Emanuele Martins Que tem 7 anos E mora em Mococa São Paulo Ela diz assim É quem está na cultura Eu chamo a Emanuele Oi Doroteia Você é muito fofa E eu amo rosa Ah Você tem bom gosto Nem eu Claro Eu assisto você Desde os 5 anos E hoje eu tenho 7 anos Ah, mais tempo Eu tenho uma irmã Que tem 4 anos Um grande beijo Um grande beijo Para você Um grande beijo Para sua irmã Lindeza E olha aí Esse desenho Realmente É outra grande artista Olha que lindo Não é demais Dá como Eu fiquei encantada Completamente Apaixonada Olha de pertinho Eu amei Amei mesmo Ah, tem outro Olha só Olha esse aqui Olha Olha isso Isso daqui Era uma tesoura Sem ponta Eu tenho absoluta certeza Olha que Que criatividade Ela botou uma xícara Um gulho Servindo chazinho Por falar de chazinho Não dá vontade De tomar um chazinho Agora Acho que eu vou tomar Um chazinho Então pessoal Até mais tarde Tchau Fui 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 Fui